A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona e emenda a Constituição do Estado de Santa Catarina que trata do cargo de oficial da Polícia Militar. A emenda acrescenta dispositivos para passar a exigir, além do concurso público, diploma de bacharel em direito como condição para o exercício do cargo de oficial de PM daquele Estado. A entidade alega que a norma invade competência privativa da União. Caso não seja concedido a liminar, a associação pede que a matéria tramite em ritmo abreviado, em rito abreviado. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio.